Vamos primeiro acessar a área do financeiro. Aqui a gente tem alguns sub-itens, entre eles mensalidades e serviços e canal de negociação. No mensalidades e serviços você encontra todas as informações sobre suas mensalidades e pode gerenciar suas faturas. Aqui você vê as suas mensalidades do semestre. Elas vão ficar sempre listradas assim, para cada mês do semestre. E olha que bacana, aqui você encontra esse sistema de cores. Se a barrinha do lado da mensalidade estiver azul, quer dizer que está paga. Se estiver cinza, a mensalidade está a pagar. Já vermelho significa que a fatura venceu e ainda não foi paga. E para pagar as faturas é fácil. Quando você seleciona a mensalidade, vem para uma página como essa. Você pode escolher a forma de pagamento que preferir, PIX, boleto ou cartão de crédito. Ah, vale aquele lembrete. Pagar no PIX é muito mais rápido e fácil. Fica a dica. Olha, com certeza absoluta, isso nunca aconteceu com você. Mas eu vou dizer que eu já esqueci de pagar uma conta e me meti numa baita roubada. Mas o legal é que o Portal do Aluno pensou em tudo. Esqueceu de pagar a mensalidade? O mês apertou daquele jeito? Então se liga. É só clicar aqui em Canal de Negociação que você vai ser redirecionado para o site alunoemdia.com.br. Você preenche o campo com seu CPF e assim consegue conferir as opções de negociação disponíveis.